E agora o Ituano 3x1 no CSA. Em busca da segunda vitória consecutiva, o Ituano viajou a Alagoas para enfrentar um pressionado CSA. Logo com 20 minutos, os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez. E não demorou muito para o rubro negro abrir o placar. Na metade do primeiro tempo, Rafael Elias recebeu o belo lançamento e chutou forte no canto de Marcelo Carné. Já na reta final da primeira etapa, Mário Sérgio, que tinha dado assistência para o primeiro gol, fez o segundo de cabeça. Na volta para o segundo tempo, o árbitro pegou o toque no braço de Igor e assinalou penalidade para o Ituano. Rafael Elias foi para a bola e praticamente garantiu a vitória do rubro negro. Aos 27 minutos, o Ituano ainda ficou com um a menos após essa entrada violenta de Cálisson. Após a expulsão, os donos da casa foram em busca de gol de honra. E aos 43 minutos, Ian Rolim aproveitou bela assistência de Wally e mandou para o fundo das redes. Final de jogo no Rei Pelé, Ituano 3 CSA1. Com a vitória, a equipe de Itu sobe para a 12ª colocação e se afasta ainda mais da zona de rebaixamento. Nós mudamos um conceito de jogo quando assumimos e o clube, os jogadores, eles abraçaram a ideia, eu não canso de dizer isso aí, o mérito é deles. Se o atleta não abraça a ideia, não existe treinador no mundo que extraia o melhor do jogador. Logicamente que a gente propõe sempre o jogo para a vitória. Isso foi dito a semana toda, foi dito na entrevista antes do jogo. Se a gente viesse aqui para garantir resultado, empate, não tomar gol, a gente perderia. Então, quanto a times qualificados, você tem que também oferecer resistência, você também tem que propor o jogo. Mas é evidente que 3x1 é um placar elástico na Série B. Mas é evidente que 3x1 é um placar elástico na Série B.